Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos escutam na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, uma produção da Rádio Rio de Janeiro com doutora Ana Rosa Airão e Roberto Lúcio. Tudo bom Ana Rosa? Tudo bem e você Roberto? Como é que você está? Tudo bem, muita alegria que a gente faz mais um programa, que a gente se reúne e recebe os nossos ouvintes. A gente gostaria de dar um alô para todos, um agradecimento a todos vocês que nos escutam, que nos acompanham e pedir que vocês continuem conosco e que enviem mensagens, dando feedback, sugestões, perguntas, tudo isso é sempre muito bem-vindo. O nosso programa de hoje vai tratar de um tema que a gente até inclusive já mencionou em muitos momentos, que é a gratidão. Mas a gente vai falar hoje uma abordagem especialmente direcionada em função do final de ano. Vai chegando o final do ano, as pessoas vão começando a avaliar e a gente percebe que muitas pessoas aproveitam essa data para fazer avaliações, para repensar, fazer planos. E nesse momento surge uma grande, às vezes, energia negativa, uma imagem muito pessimista de que o ano foi um ano ruim, uma série de reclamações surgem. E como é que a gente lida com isso, Ana Rosa? É, a gente é engraçado, né, que hoje eu estava começando isso, para quem não sabe, em alguns programas a gente grava na rádio, outros a gente grava aqui no meu consultório, para o lugar mais silencioso, e o Roberto às vezes a gente se reúne aqui. Então, eu pela manhã, hoje, estava atendendo e estava conversando com uma pessoa sobre isso, né, sobre a gente tirar esse mais do nosso, do nossa vida, né. Ah, o ano eu consegui fazer isso, mas tinha que ter feito muito mais. Ah, nesse ano eu trabalhei mais o meu trabalho. E a gente aprender a olhar, né, Roberto, as conquistas, né, porque senão a gente fica com esse olhar só pessimista. Isso tem um pouco de psicologia positiva, né, a gente agora tem essa teoria organizada na forma da psicologia positiva, mas isso já é feito há muito tempo, né, a gente só sabe que esse olhar é sobre a vida, um olhar que destaque as coisas boas, a gente não está falando aqui de fingir que as coisas ruins não aconteceram, né, não é isso. Mas é porque as pessoas não ficam só nas coisas ruins e parece que as coisas boas não aconteceram, né. A gente escuta muito, ah, tomara que esse ano acabe, que chegue logo o próximo ano, porque esse ano está muito ruim, muito difícil, como se isso, como se o ano não tivesse sido realmente nada de positivo. No entanto, você mencionou aí, não é dizer que as coisas negativas não aconteceram. Quando a gente fala muito sobre pensamento positivo, muita gente confunde, e pensa que é você olhar para as coisas negativas e fingir e mentir, dizer que as coisas estão boas quando elas talvez não estejam, né, dizer que uma coisa que é difícil, dizer assim, ah, é fácil. E aí, mesmo que a gente esteja repetindo isso com os lábios, inconscientemente, conscientemente, a gente sabe que isso não é verdade. Então, a proposta de ser positivo, de reconhecer coisas boas, também não é negar a existência das coisas negativas, né, Ana Rosa? Exatamente, a gente é realista, mas o realismo com esse olhar de espiritualidade, porque se a gente for ter só o olhar do materialismo, o olhar do materialismo, ele foca só no aqui e agora, ele não tem esse olhar de que nós estamos numa caminhada, numa jornada, nós temos muitos anos, séculos, milhares de anos, milênios de bagagem, e vamos ter muitos anos, séculos, milênios, infinitamente à nossa frente. Então, é importante que a gente se olhe, se olhe esse contexto de um final de ano, de uma mudança de calendário, dentro desse olhar do espírito imortal. Então, se as dificuldades aconteceram, na verdade, elas são só parte de um processo, de um ciclo, que daqui a pouco vai se renovar em outras coisas, em outros momentos, em outras atitudes, não é isso, Roberto? É, exato. A gente pensa muito que o ano está acabando, vamos agradecer pelas coisas boas, mas se a gente não tiver uma perspectiva de esperança, de um olhar de futuro, de possibilidades do amanhã, fica muito difícil também você ter essa visão de encontrar coisas positivas, encontrar um valor para as experiências que a gente diz que são negativas, se a gente não tem também essa perspectiva de futuro. Então, a gente já está caminhando para trabalhar a gratidão, mas a gente percebe que ser grato está intimamente ligado também ao processo de ter esperança. É, assim, na verdade, a gente hoje, a gente está esse mês conversando sobre Jesus, né? E hoje a gente trouxe o livro da Joana de Anjos, Psicologia da Gratidão, e a Joana, ela fala muito que a gratidão, ela tem a ver com uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica. Ela fala que a gente vai, à medida que a gente vai saindo da imaturidade psicológica, a gente vai aprendendo a ser grato. E também a não esperar gratidão, são as duas coisas, a gente aprende a ser grato e deixa de esperar a gratidão. E eu acho que essa maturidade psicológica que o Joana de Anjos, esse livro de Psicografia do Divaldo, que o Joana de Anjos nos fala, tem a ver também com esse olhar maduro sobre a realidade, né? A gente, esse olhar de nós estamos em trânsito na terra, as situações que nós temos aqui, sejam elas situações favoráveis ou desfavoráveis sobre a nossa ótica no momento, a gente está em trânsito. E ao final de tudo isso, o que que fica? Fica o que a gente evoluiu, o que a gente aprendeu espiritualmente, o que a gente cresceu. Então, é muito importante que a gente amadureça nessa psicologia mais profunda, não é só numa psicologia para o nosso dia a dia, que já é bastante coisa, mas nessa psicologia que transcende a matéria, onde a gente está se olhando emocionalmente, psicamente, como um ser espiritual. Quando a gente fala de maturidade, como um todo, a gente está associando principalmente ao conceito de idade, né? As pessoas vão crescendo e vão se tornando mais maduras. Deveria, né? Mas quando a gente pensa na maturidade, para essas questões espirituais, isso independe um pouco da idade, não é, Ana Rosa? Explica-nos um pouquinho como um jovem, nesse caso, ele pode ser até mais maduro do que um adulto e vice-versa. Como é que é essa maturidade mais relacionada às questões espirituais? É engraçado, porque até uma criança pode ser mais madura que um adulto, né? Na verdade, eu acho que isso também... A gente tem o nosso programa, ele tem que ir se dirigindo, né? A gente está trabalhando a gratidão, mas pelo que eu estou entendendo aqui, desde os nossos minutos aqui, ele está se dirigindo para esse olhar de mortalidade. A gente precisa se olhar como espírito imortal, mas a gente também precisa olhar ao outro como espírito imortal. Então, é necessário que a gente entenda que quando a gente está na frente de uma criança, quando a gente está na frente de um adolescente. E que nós também, né? Quando estamos nos olhando no espelho, a gente está na frente de um ser que é um viajante do universo, né? Que está atravessando eras, que está atravessando marcos históricos, que mudou de país, que talvez tenha até vivido em outro planeta. A gente não sabe qual é a nossa trajetória ao longo desse período, né? Então, a gente acompanhou a ascensão e a queda de várias civilizações. Então, é importante que a gente olhe que, apesar de tudo isso, né? O Egito subiu, o Egito caiu, a Babilônia subiu, a Babilônia caiu, os gregos subiram, os gregos caíram, o Roma subiu, o Roma caiu. E nós transitamos por tudo isso, nós continuamos a nossa trajetória. Então, a criança que vem com uma bagagem, o adolescente que traz essa bagagem em nós, é botar esse senso de continuidade, botar esse senso de espiritualidade na nossa vida, eu acho que ele nos ajuda a ter essa maturidade para encarar os acontecimentos. E, às vezes, a gente tem crianças que são altamente espiritualizadas, jovens que cultivam essa conexão com a espiritualidade, e que isso se reflete no impacto, claro, no dia a dia deles, no que eles vivem e no que eles fazem. E como a gente também já está nesse processo de Natal, a gente não poderia deixar, e esse é o nosso intuito também grande, falar de Jesus. E Jesus tinha esse olhar muito presente para o Espírito imortal. Então, a gente vai ver que Jesus se dirige desde as crianças, aos moços, aos jovens, aos idosos, Ele está sempre falando com o olhar de quem fala ao Espírito imortal. Em diversos momentos, Jesus não considerava apenas, Ele nunca considerava aquela posição transitória. Então, a gente vai ver que Jesus recebe doutores da lei, Jesus recebe reis, pessoas de posses, e Jesus fala com os mendigos, e Ele sempre se dirige ao ser humano e ao ser espiritual, aquele que transcende isso. Exige da gente até uma maturidade também espiritual para compreender essa fala de Jesus. Porque se a gente só olhar pelo lado transitório, as falas de Jesus podem parecer até contraditórias, até incompreensíveis para a gente. Mas é cada vez mais perceber que Jesus fala com o Espírito imortal, Jesus percebe isso, e que isso é possível. Não é algo que precisa ser somente de Jesus para poder ter essa percepção, não é? Não, a gente, na verdade, isso é a capacidade de você ir pontizando, na verdade. É um ensaio. É preciso que a gente faça esse esforço de olhar a vida com esse olhar de imortalidade, de conviver com os outros, tendo essa perspectiva da imortalidade. A gente vai continuar dando conta das nossas tarefas, porque o Espírito, ele é responsável, ele tem uma responsabilidade para dar conta, mas é importante que as pessoas comecem a desenvolver. Jesus não devia ser mais perfeito, porque tem que ter notícias aqui da Terra, isso que os Espíritos nos falam. O maior exemplo de perfeição que a gente teve na Terra, que a gente tem até hoje, é Jesus. Então, Jesus, apesar de estar encarnado, ele não tinha essa desconexão com o plano espiritual. Ele via plenamente a conexão espiritual, a conexão com Deus, diretamente com Deus, mesmo estando aqui na Terra, sujeito ao calor, à feira, à família, às questões do dia a dia. Então, só que isso é uma conquista. Jesus conquistou isso. Então, a gente também precisa começar a ensaiar. Eu acho que o primeiro passo para a gente saber é que a gente, para a gente conquistar uma coisa, é saber que é possível. Então, é possível que a gente viva uma vida encarnada com espiritualidade, com espiritualidade cultivada, com espiritualidade plena, mesmo no dia a dia, assim que a gente precise ser um eremita, assim que a gente precise guardar tudo. E, ao mesmo tempo, a gente saber que é uma meta também, a gente ir se libertando pouco a pouco dos apedos, se libertando da visão estreita, que muitas vezes a gente acaba adquirindo sem querer, só na convivência mesmo, e no dia a dia. Ao longo da história da humanidade, principalmente na Idade Média, a gente viu a humanidade separando muito essa questão. Ou você servia a Deus, você era um ser que se retirava de tudo, iria para o mosteiro, iria ser seu eremita, como você falou, ou você seria um ser do mundo. Inclusive, a gente pode trabalhar aquela frase de Jesus, daí a César, o que é de César, e daí a Deus, o que é de Deus. Então, César simbolizando tudo da matéria, o império romano, e todas aquelas questões que são limitadas à matéria. Mas como, na prática de hoje, atingir esse equilíbrio, se é que é possível esse equilíbrio, porque a gente vive muito essa dicotomia. Se eu estou fazendo uma coisa material, eu estou abrindo mão da vivência espiritual. Será que existe essa separação tão grande assim? É assim, é um exercício. Existem alguns livros que falam um pouco sobre a espiritualidade materialista ou materialismo espiritualizado, que às vezes é uma armadilha para a gente. A gente está vivendo no nosso dia a dia achando que está vivendo a espiritualidade, mas às vezes está vivendo como materialista. Então, é preciso o quê? E aí, eu estou tento pedindo desculpas aos ouvintes daqui, né? É uma troca de experiência, uma troca de aprendizado, uma troca do que a gente vem estudando ao longo desses anos todos, né? Não é nenhuma fórmula. Cada um que está nos ouvindo tire as suas conclusões do que a gente está falando e procure aquilo que for melhor para a sua vida diária, né? Para o seu dia a dia. Na verdade... Só uma pausa para esclarecer mais nossos ouvintes. Esse programa é dedicado à saúde e ao bem-estar. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é tentando apontar caminhos, estimular quem nos escute a buscar mesmo esse estado de bem-estar, esse estado de saúde, física, emocional e espiritual ao máximo possível. Então, por exemplo, quando a Ana Rosa traz aí uma questão, né? Tem pessoas que estão vivendo como pensando que estão vivendo espiritualizadas, vivendo práticas religiosas, vivendo a espiritualidade, mas, na verdade, na verdade, elas estão muito mais vivendo atreladas à matéria do que elas mesmas imaginam. Então, é assim, é um olhar de esclarecimento, até para que a gente, quando faça a nossa avaliação no final do ano agora e quando a gente olhe para o futuro, que a gente pense nas possibilidades de realmente viver de forma legítima essa questão da espiritualidade. Então, vou pedir para a Ana Rosa voltar e explicar mais um pouquinho sobre isso ou dar continuidade sobre esse assunto. O que é isso? Como é que é possível isso? Você achar que está vivendo de uma maneira espiritualizada e, na verdade, está vivendo mais apegada à matéria. Como é que funcionaria isso? É porque, assim, a gente, normalmente, os religiosos, eles têm muitos conflitos sobre essa questão de estar no mundo sem ser do mundo, né? Isso é uma fala do Paulo, né? E a gente fala que é a Karma Yoga. A Yoga tem vários tipos de Yoga, né? Da Yoga. E a Karma Yoga é a pessoa que ela está na atividade. Ela é ativa no mundo, ela é atuante, ela realiza, mas, ao mesmo tempo, ela está conectada. Então, a Karma Yoga é um desafio. é um desafio. que você está você está no mundo em contato com os desafios que o mundo te coloca, desafios éticos, desafios, o tempo todo, desafios afetivos. A gente está aqui falando da maturidade psicológica, né? A gente hoje tem na nossa sociedade uma uma exposição, digamos assim, eu acho, né? Da imaturidade psicológica que nos espertos antigamente as pessoas disfarçavam as situações e as suas conquistas. Hoje as pessoas colocam na mídia exatamente os seus conquistas. Aquilo que antes você dizia nos abafava para um amigo ou no seio da sua família ou num consultório terapêutico, hoje você faz um post na internet e coloca os seus conflitos para espíritos. Então hoje isso não é nem bom nem ruim. Eu acho que isso a gente tem que raciocinar e pensar sobre o que esse fenômeno fala sobre nós e o que ele pode ser útil porque ele já está aí. Ele já existe. Isso não vai voltar atrás. Mas a gente precisa entender que não é simples você ao mesmo tempo cultivar uma espiritualidade, você manter a conduta com esse olhar de espírito imortal numa sociedade que vive imediatismo. Então numa sociedade que diz para você que você tem que ser perfeito em todos os níveis. O que é ser perfeito? Também se você diz em todos os níveis você tem que ser uma alimentação perfeita, uma atividade física perfeita, você tem que fazer você tem que fazer várias ser uma pessoa multitarefa, você tem que ser excelente em todos os excelente pai, excelente mãe, excelente tudo. Então assim, isso de alguma forma quando você vai e ninguém é excelente em tudo, né? Esse olhar materialista, tudo agora, perfeição agora, destruindo tudo agora, quando você vê que o espírito imortal você vai abrir mão às vezes de alguma coisa em prol de um ideal maior, você vai conscientemente ah, eu vou me desistir às vezes eu tenho aqui no consultório muitos pais, muitas mães que abriram mão de uma carreira profissional bem sucedida para poder se dedicar mais aos filhos, principalmente quando o filho ou a filha tem alguma necessidade diferenciada, e você olha e diz assim, é uma 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 admiração que eu tenho por essas pessoas porque não que elas não quisessem ter carreiras de sucesso, não que elas não tivessem condições, mas elas fizeram conscientemente uma opção de serem é abrirem mão de um aspecto para fazer de forma mais ao outro alguns conseguem equilibrar isso mas outros não outros a criança demanda mais emoção consciente as pessoas não estão infelizes porque fizeram isso as pessoas estão felizes para fazer essa opção então no mundo materialista é muito complexo as pessoas até olha que lindo maltecem mas são poucos aqueles que são dispostos a se sacrificar pelo outro não é a maioria ainda infelizmente então eu acho que esse materialismo espiritualizado que a gente fala um pouquinho é todo mundo está colocando frases de bom ano frases de vamos fazer o melhor vamos mas na hora da vivência é difícil é difícil você ter consciência fazer as coisas conscientes então a pessoa que opta pelo caminho da espiritualidade consciente ela se denota ela precisa pelo menos assim no início até no engrenar vamos dizer assim entrar no modo já mais experiente ela precisa estar revendo os passos dela estar revendo as escolhas ela é o tempo todo o tempo todo muitas vezes criticada pelas pessoas que estão à volta pelas escolhas que faz e assim as pessoas também não estão querendo mal muitas vezes porque não tem que olhar quem se encerra da espiritualidade possa parar e tomar as pessoas as pessoas baseadas nesse todo nesse olhar maior que tem então quem tem essa visão ela pode olhar para o ano e ver até assim olha quanto os problemas e isso não é uma frase piegas na frase feita mas é real quantos problemas nos serviram para crescer para nos apurar o nosso sentimento nos serviram para nos indicar outros caminhos outras escolhas ainda que a gente não consiga entender exatamente a mensagem que aquela dor que aquela dificuldade que aquele desafio pode nos trazer mas ter uma compreensão que existe algo que transcende que existe um porquê que existe um convite e aproveitar tudo para ver como oportunidades constantes permanentes de crescimento a gente tem ainda mais uns três minutinhos para o nosso intervalo mas eu queria que a Ana Rosa falasse assim um pouquinho a gente vai falar no próximo bloco mais sobre isso como agora se conciliar como no Natal o exemplo de Jesus é a vida de Jesus a vivência de Jesus as falas de Jesus tudo é um grande convite para que a gente amadureça e lance um olhar mais maduro mais grato mais sensível para a gente da vida não é Ana Rosa? É assim a gente acaba que esse sinal de ano ele é propício a reflexões é um momento em que a sociedade também põe isso na pauta uma avaliação do ano e se aproxima o Natal então a gente acaba ouvindo falar mais de Jesus pensando mais sobre ele nas instituições religiosas mas também na mídia e é engraçado que Jesus em vários momentos ele fala sobre dar a César na hora que é de César onde está o seu tesouro ele também estará o seu coração não importa o que entra pela boca do homem mas aquilo que sai então Jesus era de uma maturidade na relação dele com a sociedade enorme porque ele tinha consciência de César ele não era inconsciente a César é porque ele diz dar a César que é de César ele é dentro da César ele tem consciência de como César é da sociedade do que regia a sociedade na época do olhar da sociedade para a época só que ele tinha feito ele fez a opção dele que era viver plenamente a mensagem né nós precisávamos disso e ele veio assumir e fez então eu acho que esse exemplo de consciência de Jesus né ele estava no mundo ele tinha consciência das questões dos preconceitos ele acolhia a mulher acolhia o Hanseniano acolhia a criança ele tinha noção dos preconceitos que a estrutura social trazia e ele conscientemente optava por manter a postura de espírito imortal e viver isso mesmo naquela sociedade então eu acho que isso pra gente é um exemplo maravilhoso de vivência da espiritualidade então a gente vai chamar aqui o intervalo e pede a ouvinte que continue conosco nesse programa muito obrigado por essa sua audiência voltamos já com medicina e espiritualidade estamos de volta medicina e espiritualidade estamos de volta com o programa medicina e espiritualidade um programa aqui da rádio Rio de Janeiro e a gente hoje está falando sobre Jesus e o seu exemplo a gente trouxe aqui uma frase que a Ana Rosa separou pra gente com muito cuidado que é uma frase da Joana de Anjos do livro Psicologia da Gratidão Joana de Anjos é a mentora do Oswaldo Pereira Franco o espírito que psicografa em maior número por ele então vamos lá ela diz o seguinte Jesus o homem luz maior exemplo de maturidade psicológica fez da sua uma vida dedicada a gratidão pelo amor com que enriqueceu a terra desde então vivendo exclusivamente para o amor e o perdão a misericórdia e a compaixão então eu e a Ana Rosa estávamos conversando no intervalo que a gente passou uma grande parte do programa passamos todo esse primeiro bloco para falar dessa questão do Jesus maior exemplo de maturidade psicológica Ana Rosa o que mais que faltou falar ainda sobre maturidade psicológica eu convido todos a ler eu digo psicologia da gratidão mas logo antes ela tem um capítulo que ela fala só sobre isso ser maduro psicologicamente e a gratidão mas ela vem falando aqui da importância da gente primeiro saber ser grato saber que nenhum de nós vive sozinho isolado e isso é muito importante a gente cresce na comunidade a gente cresce em sociedade cresce em família então mesmo que a gente tenha tido experiências de relacionamentos infelizes a gente só chegou aqui hoje porque em algum momento alguém nos apoia de alguma forma senão a gente teria morrido porque o bebê não se alimenta sozinha a criança não se alimenta sozinha nós teríamos morrido então se a gente chegou aqui a gente tem uma fila enorme de pessoas a quem a gente precisa agradecer pessoas ao planeta à natureza e é tudo isso e ela fala Joana fala que existem pessoas que são grandes benfeitores da humanidade de alta inteligência no sentido de trazer invenções avanços tecnológicos mas que ela fala o seguinte que às vezes essas pessoas como não são reconhecidas ou premiadas ficam na revolta nos livrões desistem de prosseguir ela fala que não são pessoas mais como é claro perceber-se mais imaturas psicologicamente que vem sendo aí do período dos elogios infantis dos aplausos dos comentários dos 15 minutos de holopote mesmo que depois fosse um esquecimento ela fala que isso o esquecimento é quase normal numa sociedade utilitarista como é a nossa então a gente precisa desde aprender a ser graça e a reconhecer como também não esperar reconhecimento das coisas boas que a gente faz e nesse sentido ela fala muito 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 de Jesus né ela ela fala que Jesus ele não tinha sombra né ela fala Jesus o homem luz depois quem desejar é ter um pouquinho mais sobre isso daí o ser consciente a Jona fala sobre o céu e todos nós temos uma área da nossa personalidade que a gente chama de sombra onde existem coisas escondidas sombra não quer dizer que é ruim não só quer dizer que está escondido que a gente não tem conhecimento ainda mas Jesus ela chama Jesus de homem luz então ele já tinha total conhecimento da personalidade dele da psicologia dele já estava em contato já vivia o próprio céu e ela fala isso Jesus o único ser que não tinha usado sombra maior exemplo de maturidade psicológica e ele fala que ele fez da sua uma vida dedicada a gratidão pelo amor que enriqueceu a terra e veio exclusivamente para o amor para o perdão para a misericórdia e a compaixão e aí ela continua mas ele recebeu pelo contrário por todo o bem que fez por todas as lições da sabedoria que deixou para a posteridade ele recebeu o que? a negação de um amigo a traição de outro que se defenderam certamente ele recebeu também a percepção gratuita dos narcisistas dos imaturos dos temerosos dos egoístas a infâmia o abandono a exposição chibatada de justificação mas é relatado que ele retornou um triunfo de mortalidade exaltando a vida e Deus no estado luminoso que ele é o estado de plenitude da consciência então Jesus ele é esse exemplo da gratidão de maturidade psicológica ele é aquele que ele sabe ser grato à mãe ele reconhece a mãe ele sabe ser grato ao pai é a pessoa que é afetuosa no dia a dia que usa os exemplos da natureza que está em contato com a natureza então Jesus vive essa plenitude de gratidão e ao mesmo tempo apesar de toda a ingratidão que recebeu como resposta ao amor que deu ele volta mais amoroso ainda mais belo pregando essa vida em abundância quando depois da crucificação então isso é um exemplo muito lindo a gente dar outro passo a gente recomeçar quantas vezes forem necessários só que isso a gente só consegue e aí assim eu acho muito difícil a gente conseguir isso sem ter essa visão do espírito imortal eu acho que saber que a gente é imortal que a gente reencarna isso faz toda a diferença para a nossa trajetória de vida então Jesus ele viveu em constante comunhão com o pai tudo ele mencionava o pai ele mencionava essa relação que ele tinha com Deus e a gente como a gente costuma separar muito essas questões da religião versus matéria e se coloca muito um Deus muito abstrato muito distante muito além do que a gente possa estar próximo então isso dificulta um pouco como é que a gente faz então uma boa perspectiva para o próximo ano para a gente começar já desde já é tentando aproximar mais e ver Deus presente na nossa vida ver Deus presente no nosso dia afinal de contas durante todo esse ano que passou em todas as dificuldades Deus não esteve ausente em nenhum momento não é Ana Rosa olha a gente está imerso no amor de Deus nós estamos imersos nessa onda isso que a gente fala é André Luiz essa onda divina essa onda plena do pensamento do amor divino nós estamos mergulhados o tempo inteiro então é como se a gente precisasse de alguma forma parar a gente precisasse se retirar e deixar que essa esse olhar deixar que tudo isso entre na nossa vida a gente se abrir para isso eu acho que você está nos ouvindo nesse momento nesse programa eu acho que a grande proposta desse programa de hoje né Roberto é que a gente abra essa perspectiva da espiritualidade que a gente viva essa gratidão e se imersa nessa convivência de espiritualidade né a gente tem uma série centenas de exemplos de histórias de personalidades ao longo da história da humanidade que quando conheceram Jesus encontraram Jesus ouviram a palavra de Jesus leram a palavra elas colocaram isso realmente de modo prático na sua vida isso fez toda a diferença então assim a gente fala de Jesus mas a gente tem uma série de exemplos mostrando como é possível sim a gente viver isso então cada um no seu nível no seu grau de maturidade no seu grau evolutivo mas se a gente começar a fazer não se colocar na questão de hoje eu vou querer ser um ser mais evoluído do que eu já sou e olhar para os mártires olhar para os santos olhar para todos os espíritos evoluídos espíritos de luz e querer já ser imediatamente mas desde já essa palavra de Jesus pode preencher a nossa vida e esse nosso olhar que está imerso em Deus ele é possível a gente vai ver que isso muda mesmo a vida do ser humano então a gente também está fazendo um grande convite para essa mudança agora como a Ana Rosa falou nesse momento em que o materialismo está muito exacerbado essa mudança vai exigir da gente um sacrifício maior de romper com esses valores não é Ana Rosa? É assim na verdade eu acho que a gente fala a palavra de sacrifício é real um sacrifício é um esforço mas que rapidamente se torna pequeno quando você tem um retorno eu acho que o que você recebe em termos de realização interior em termos de recompensa íntima recompensa real de valores reais de valores eternos no seu coração rapidamente demonstra que aquilo que você abriu mão é pequeno muito pouco em prol do que você tem a realizar eu tenho a gente a gente conversa muito eu e o Roberto a gente nós estamos trabalhando juntos também na Comége nós trabalhamos temos um trabalho de evangelização juntos há muitos anos e a gente está estudando para a Comége e nesse fim de semana a gente estava numa discussão sobre isso sobre colocar essas experiências espirituais as experiências que a doutrina espírita traz para a gente na nossa vida diária e tem uma complexidade em fazer isso inicial porque você está mudando a gente um mundo você está acostumado a fazer um caminho e vai ter que fazer outro você vai ter que encontrar uma fórmula que não existe fórmula pronta porque o caminho que é só seu é só seu eu estava brincando porque é muito bom já ter uma fórmula do sucesso espiritual para todo mundo igual mas não sei cada um vai ter que descobrir quais são seus pontos fracos seus pontos fortes e investir neles mas mas quando a gente começa e começa a ver o retorno aí a gente vai sentindo o gostinho né Roberto e vai em frente exato você falou assim a palavra sacrifício então faz parte da maturidade a gente perceber que até mesmo na vida material se a gente quiser ser bem sucedido materialmente a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas a gente vai ter que se colocar se expor em situações que vai testar os nossos limites a gente vai ter que realmente fazer uma série de sacrifícios faz parte do processo de se tornar adulto né o adolescente sair da infância e se tornar adolescente já vai exigir que ele abra mão de uma série de valores e faça uma série de sacrifícios para ser adolescente e se tornar adulto mais uma nova etapa então esse processo materialmente falando ele já exige de nós uma série de sacrifícios a diferença né é que assim espiritual no processo de espiritualidade a gente também vai fazer sacrifícios às vezes até muito maiores mas em compensação o retorno a a a o valor que a gente consegue perceber que a gente ganha com esses sacrifícios é infinitamente maior a sensação nada 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 substitui o prazer de ter a consciência tranquila de entrar num estado de plenitude de olhar pra trás e perceber que como você caminhou como você cresceu no processo olhar pra frente perceber quanto você ainda tem a caminhar e se sentir estimulado sentir esperançoso pra caminhar pra olhar então viver espiritualmente viver a vida espiritual exige desse sacrifício mas fazer esse sacrifício não é o sacrifício pelo sacrifício é entender como o sacrifício como faz parte de um processo de caminhada né Ana Rosa é isso né o sacrifício né que é o sacrifício né é você fazer uma santificar o trabalho o esforço né o esforço por uma causa santa então é isso essas partes né a gente tem que abrir mão de alguma coisa pra poder caminhar eu ouvi uma frase uma vez de uma grupo de meditação uma linha de meditação uma linha espiritualista né diz o seguinte que você não pode inalar se você não exalar antes né você só pode o pulmão só pode receber se ele se esvaziar primeiro então a gente precisa abrir mão de algumas coisas primeiro de alguns conceitos de alguns apegos pra que a gente possa se encher né de outros valores Jesus fala sobre isso né preparar o vaso do coração pra que possa receber a boa nova então é isso a gente limpar o vaso do nosso coração pra que a gente possa receber então a gente já vai caminhando agora aqui pro nosso processo de meditação então Ana Rosa eu tô muito grato assim hoje a gente a gente patinou muito por vários assuntos mas a gente termina com acho que um sentimento muito grande até de empolgação diante da vida né esse programa eu saio daqui hoje dessa conversa até empolgado grato por tudo que a gente tá vivenciando e querendo me preparar mais porque a gente vai passar vai enfrentar percalço sacrifício mas tudo isso é muito é pequeno diante da graça que a gente recebe né e aí que tá a questão da gratidão né a gente perceber que nós entramos em estado de graça diante dessas conquistas de tudo isso Ana Rosa eu me despeço aqui desses ouvintes com você nesse momento aqui de meditação tá bom grande abraço meditação e assim queridos amigos queridos ouvintes estamos aqui para mais um momento de reflexão a gente tem chamado esse espaço de um espaço de meditação um espaço de oração um espaço de reflexão é o nosso programa ele fala sobre a questão da medicina e da espiritualidade então a gente optou nesse modelo de ter sempre dez minutos finais de conexão com a espiritualidade conosco mesmo essa conexão conosco também é cultivar a espiritualidade essa conexão mais profunda então é importante que a gente tenha esse olhar esse olhar nesse momento que eu estou aqui falando com vocês a gente está vindo dessa gravação desse programa sobre gratidão e Jesus sobre o exemplo de Jesus e eu estou vindo de uma manhã de muita reflexão com umas pessoas aqui no meu consultório pacientes meus que a gente fez hoje um trabalho muito legal sobre ver quais foram as nossas conquistas as nossas medalhas desse período de 2019 e de alguma forma aprender a ser grato pelo que nós conquistamos por aquilo que nós conseguimos manter porque não são só conquistas coisas novas manter um ciclo manter constância numa atividade manter constância numa tarefa isso também é uma conquista uma vitória e a gente ser grato a tudo que nos ajudou a chegar ali aquele momento a conseguir alcançar então essa gratidão ela passa desde as pessoas desde as oportunidades que nos chegaram mas uma gratidão também pelo nosso corpo pelas células pelas células que nos acompanham uma gratidão pelo funcionamento do nosso corpo que nos permite seguir em frente estarmos aqui encarnados então eu gostaria de convidar você para nesse momento fazer essa reflexão comigo uma visualização de gratidão por todos aqueles que nos ajudaram a chegar onde nós estamos aqui ao longo desse ano de 2019 a gente já tem mais dois programas não está acabando mas hoje o tema do programa eu acho que é bem propício para que a gente reflita um pouco mais sobre a gratidão então vamos inspirar e expirar calmamente serenamente vamos deixar que nesse momento o seu corpo a sua mente possa se acreditar em torno dessa ideia gratidão gratidão pode nesse momento ser representado por um copo de água gelada no momento de calor pode ser representado por um abraço apertado aquela sensação de aconchego quando a gente estava precisando estava sozinho pode ser aquele olhar de estímulo momento de desafio essa sensação boa que a gratidão traz de aconchego de alívio de estímulo e tudo isso misturado então vamos deixar que esse sentimento ele nesse momento permeie o seu coração vá percorrendo igual uma eletricidade bem leve bem gostosa o seu cérebro descendo pela sua coluna e se espalhando por todo o seu corpo através do seu sistema nervoso uma pequena eletricidade com essa energia de gratidão e a gente vai acionar essa maneira de olhar a vida nesse momento e vamos usar esse óculos essa lente da gratidão para olhar a nossa vida o nosso dia a dia deixa que essa eletricidadezinha da gratidão vá subindo e descendo pelo seu corpo chegando no alto da sua cabeça e correndo de novo até a ponta dos seus pés para que você por alguns minutos possa ser todo gratidão inspirando e esperando calmamente serenamente inspirando e expirando calmamente serenamente gratamente eu queria que você visualizasse nesse momento uma prateleira com um troféu esse troféu é uma conquista sua de 2019 essa conquista pode ser uma conquista material claro um emprego um concurso aprender uma coisa nova conseguir se organizar pode ser pode ser uma conquista espiritual você agora tem um hábito de rezar de meditar de refletir mais enfim não importa é algo que só você sabe que você conquistou pode ter até a conquista de ter conseguido chegar ao final de 2019 caramba achei que não fosse conseguir foi tão difícil e eu cheguei isso é uma conquista e nesse momento eu queria que você gravasse aí nesse troféu esse troféu de conquista 2019 a seguinte frase sou grato a tudo e a todos que me ajudaram a chegar a essa conquista sou grato a tudo e a todos que me ajudaram a chegar a essa conquista então no seu troféu além de um símbolo de uma placa que simbolize a sua conquista escreva essa frase no pezinho do troféu sou grato a tudo e a todos que me ajudaram a chegar a esta conquista e agora sim bem leve bem suave bem rápido lembre de algumas pessoas lembre de algumas situações que a vida às vezes aparentemente por sorte a gente sabe que sorte onde a gente lê sorte a gente sabe que tem a providência divina tudo que chegou até você todos os recursos todas as pessoas todas as informações para que você conseguisse terminar 2019 com essa conquista e nesse momento diga sou grato a tudo e a todos que me ajudaram a chegar a essa conquista e diga gratidão obrigado obrigado pela ajuda obrigado pelo estimo obrigado pela força ou simplesmente obrigado a todos que passaram pela sua mente vamos vamos inspirar e expirar e vamos agradecer a Deus que nos auxiliou nesse período vamos agradecer esse amor divino no qual estamos imersos porque nós vamos seguir imersos nele e vamos agora usar essa conquista simbolizada nesse pequeno troféu imaginário para ajudar retribuir e multiplicar esses dons no nosso dia a dia gratidão a você que está me ouvindo e compartilhando comigo essas energias sou grata a você por compartilhar a sua sabedoria sua espiritualidade conosco nesses momentos aqui no programa respire profundamente e abra os olhos com um grande sorriso e vamos sair para colorir a vida com gratidão em todos os momentos Jesus nos abençoe até a próxima semana medicina e espiritualidade com ana rosa e roberto lúcio olí oi oi ó ó oi el oi 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 o oi 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 o complim